Música Após mais de um mês em expediente remoto, a Câmara de Vereadores retorna com as suas atividades presenciais. Durante o período de pandemia, algumas restrições foram estabelecidas. O expediente acontece das 7h30 até as 13h30, de segunda a sexta-feira. Já a sessão plenária acontece sempre nas terças e quintas-feiras, às 15h da tarde. Vale lembrar que não é possível a entrada do público externo, mas você pode acompanhar tudo o que acontece na reunião dos parlamentares através do nosso canal 18.2, a TV Câmara de Santa Maria. E também pelas redes sociais, Facebook e YouTube do canal da TV Câmara. Sobre o funcionamento da Câmara, enquanto durar a pandemia, ficam suspensos o uso da tribuna livre durante a sessão plenária, as realizações de sessões solenes e a cedência de salas para atividades externas ao Legislativo. Conforme a Resolução Legislativa 002 de 2021, aprovada na segunda semana de abril, os servidores devem trabalhar em regime híbrido, ou seja, presencial ou remoto. Mais informações você acompanha através do nosso telefone 3222-7200 e também no site da Câmara de Vereadores, www.câmara-sm.rs.gov.br. TV Câmara, a tela da cidadania. TV Câmara, a tela da cidadania.